Deixa eu dizer uma verdade. Deus não busca força, sabedoria, inteligência, nem capacidade. O Senhor busca alguém que esteja disposto a fazer a obra. O Senhor busca alguém que esteja disposto a obedecer. É por isso que o Senhor te escolheu. Ele não olha condições. Ele não olha se você é capaz. É Ele que te capacita. É Ele que faz tudo acontecer na tua vida. É Ele que te usa. É o Senhor que faz mudar a tua vida, a tua história. Ei, o Senhor te escolheu para ser sal na terra, para ser luz nessa terra, para que todos venham conhecer, através da tua vida, quão grande é o amor de Deus, quão grande é o amor desse Deus tremendo. Você é testemunho de milagre. Você tem um testemunho lindo que arrasta multidões, mas não fica com ele guardado aí dentro, não. Você foi chamado? Não tenha medo. Eu sei que o medo, ele coloca a venda nos nossos olhos e prende os nossos pés e faz com que nós não conseguimos em frente. Levanta e faz aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele não te escolheu pelo que você pode fazer, não. Ele te escolheu porque Ele conhece você e porque Ele vai te capacitar. Porque é Ele que vai falar através da tua boca, porque é Ele que vai através das tuas mãos curar, através das tuas mãos libertar e através da tua boca fazer grandes obras nessa terra, diz a palavra do Senhor. Então não se preocupa se você se acha incapaz. Quem te capacita é Deus.